O ator e apresentador Luciano Zafi está internado no Hospital Samaritano aqui na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pela segunda vez com o coronavírus. Ele teve uma reinfecção. O Luciano Zafi, ele tá bem, passa bem, ele não tá fazendo suporte de oxigênio, mas foi internado depois de apresentar os sintomas, como febre, que não cessava. E aí ele fez os exames e testou positivo para o corona pela segunda vez. E aí o que acontece? O que foi dito dessa segunda reinfecção do Luciano Zafi? Ele fez um trabalho na Bahia recentemente e há cerca de 10 dias, quando voltou, começou a apresentar os sintomas. A esposa do Luciano Zafi e os dois filhos fizeram os exames e testaram negativos, não estão com coronavírus. E a previsão de alta do Luciano Zafi é para os próximos dias. Só reafirmando aqui, ele passa bem, mas está em observação no hospital aqui na Barra da Tijuca. A gente aqui do TV Fama deseja melhoras e que ele saia logo. E olha a curiosidade, quando ele testou positivo, no dia seguinte ele ia se vacinar contra o corona. Oh, meu Deus. É, isso até é um alerta para essa galera que acaba tendo pela primeira vez Covid e acha que tá tudo bem e acha que já pode se expor na rua sem máscara, que eu duvido muito que tenha sido o caso do Luciano Zafi, e que acha que, ah, não vou pegar porque já peguei a primeira vez. Não, gente. Existem casos e muitos casos de reinfecção. Então, assim, de você novamente pegar o vírus. Então, por favor, gente, álcool gel, máscara, prudência e caldo de galinha nunca faz mal a ninguém. É isso. E a gente deseja, como o Fá já bem disse, melhoras, Luciano. Todo mundo aqui gosta muito de você. Um beijo. Um beijo para a Luciana também e para toda a família. E Fá, meu querido, obrigada sempre. Um beijo. Obrigado eu. Um beijo para você, para você que está assistindo a gente. Continua aqui no TV Fá. Um beijo para minha querida amiga Lili Santana e o seu Mali. Brasília, um beijo para vocês, que vocês acompanham a gente muito. Beijo, querido.